Chegando aqui no negócio de Parnaíba, vamos seguir aquela moto que vai ali na nossa frente ali, que é o menino que veio ali no posto buscar nós para ir para a primeira entrega no caso, a entrega está nessa carreta aqui, agora aqui nós temos só com a carreta, uma entrega está nessa aqui e a outra entrega está na outra, vamos ver como é que fica, não sei se vai dar de fazer as duas hoje, se vai, agora já é 10h43 ou se faz uma hoje e outra amanhã, vamos ver aí como é que vai o andar da carruagem, a gente vem, pois é, chegando na Parnaíba então, quem já conhece mata a saudade, quem não conhece fica conhecendo ao menos um pedacinho, um pedacinho tiquinho da Parnaíba que é onde a gente passa, logo de cara aqui o atacadista sair bem grandão, na nossa direita, para misturar as motos tudo, não perder a nossa, está lá e já pegou para a direita ali, vai esperar, deu boa. Em 300 metros entrei na rotatória e tome a primeira saída para a Avenida Deputado Pinheiro Machado. Entrei na rotatória e tome a primeira saída para a Avenida Deputado Pinheiro Machado. Para que não seja muito na burruca, né, 8%. Radar fixo adiante. 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 Se for tudo largo igual tá aqui, tá bom demais, tá bom demais, mas tem um lugar apertado aqui. Vou pegar um lugar apertado aqui que eu me lembro que eu vim trazer piso aqui, era bem espremido, mas lá pra dentro. Entrei na rotatória e tome a terceira saída. E agora, José... Já tem a bosta. Termina a onda aviária aí na nossa direita, bem pequenininho. E aí Fechou! Fechou! Já nós para, né? Fechou! 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 Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, acelera o giro. Segunda informação que eu tive aí, essa entrega o caminhão vai ficar no meio da rua. Vai entregar, né? Fica na rua, no caso. E a outra entrega que eu vou fazer entra no galpão. Está começando a afunilar o negócio. Está ficando bruta a bagaça. Está ficando bruta a bagaça. Está atrás dessa agência do Banco do Brasil aí, eu já entreguei piso. Não está funcionando. Não entendi. Ele deu sinal com a mão lá, mas não entendi o que ele quis mostrar lá não. Siga aquela moto. Estamos aqui na movuca de Parnaíba e vocês junto comigo. Vamos embora. Sinal um por cima do outro. E aí? Sinal um por cima do outro. E aí? Vamos lá. Opa, verdeou. Bora, gente. Até chegar lá já ficou vermelho de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A moto ficou na esquerda, eu vou ficar na esquerda também, né? É, tá dando seta lá pra esquerda. Ah, eu acho que então lá onde ele deu o sinal com a mão é lá que a gente vai entregar. Ah, nós ia ter aqui só pra retornar, eu acho que é. Vamos ver. Ah, eu acho que a gente vai ter aqui. Agora, o programa é meio duro. Ah, eu acho que a gente vai ter aqui. Não, não, não vai pra cá. Não, não era lá onde ele deu o sinal não, que ele entrou pra cá. Ah, eu acho que a gente vai ter aqui. Ah, eu acho que a gente vai ter aqui. A gente vai ter aqui. A gente vai ter aqui. E agora, eu acho que a gente vai ter aqui. Ah, eu acho que a gente vai ter aqui. Agora, pra onde que tu vai entrar, maninha certa, pra nós saber, pra nós suprimirir aqui. Não, não vai entrar pra canto nenhum, vai. Não, não vai entrar pra canto nenhum, vai entrar pra canto nenhum. E agora, José? Aonde que nós vai? Vai entrar pra esquerda lá. Pelo jeito, é apertado. Pinto à direita, aqui a 200 metros, na rua Samuel Santos. Verdade sinal GPS. Vai entrar de boinha. E agora, José? A Nina tá doidinha. Se é com um baú aqui, eu já tava ferrado, ó. Sai dele. Ó como é baixinho os fios, pessoal. Ó como é baixinho os fios. Nossa senhora. Esse cara que trabalha com baú, sai, tem câmara fria, sem conha. Esses fios baixos é o terror pra eles. Aí ó, tudo baixinho os fios. É agora. Falaram que era uma rua movimentada, mas não é, não. Entrei na próxima, à direita, na rua São Jorge. Bom, rapaz. Bom, rapaz. Tudo chique? Agora tá, né? Pronto, pessoal. Então é isso. Cheguei, me acostumamos aqui no cliente. Vamos lá ver agora como é que é o balacobaco. Se vocês gostou, deixa o joinha pra nós, compartilha e a gente agradece. Tudo bom.